E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero te pedir que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like. Aproveita, compartilha o nosso conteúdo. Se quiser dar uma força maior ainda, o Pix estará rodando aqui embaixo, que é o lojacanaldonegão.com. E aí, Neninha? Muito bem. Alessandro, bora falar aqui sobre Bolsonaro. Como alguns portais estavam soltando notícia de que a Michele, urgente, Michele vai embora do Brasil. Sérião? Urgente, Michele foi embora do Brasil. Macacos me mordam. Exatamente, exatamente. A joia, né? Bolsonaro vai devolver, depois não vai mais devolver. Enfim, o noticiário tá girando em torno deste assunto. Mas, tem um videozinho de um encontro, de um evento lá em Orlando, na Flórida, que o Bolsonaro se encontra com a Michele e fala várias coisas aí em relação ao retorno dele, em relação a essa possível candidatura da Michele, em relação à candidatura dele já pra 2026, o pessoal já tá cobrando. Então, ele fala aqui vários pontos importantes que acho que vale a pena a gente ouvir. Ouvi-lo. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal que fala de vida espiritual baseada nas escrituras. Esse daqui é o canal que vai pegar as coisas que acontecem no seu dia a dia e te mostrar aonde elas estão localizadas na Bíblia e como você pode fazer pra resolver os seus problemas. Peço pra você que venha nesse último vídeo dele aqui, ó. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que o Fábio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim. E aí, irmão? Pode pegar já o vídeo, Alessandro, por favor. Poder 360, esse vídeo, lá no canal dos caras. Colocaram aqui, ó. Bolsonaro disse que pode se tornar inelegível, mas nega a candidatura de Michele para 2026. Eu até deixei uma matéria aqui separada, que eu achei... Pra presidente? Pra... Candidatura pra presidente? É, é candidatura dela aqui. Pergunta besta também. Tem uma matéria... Ai, droga, eu perdi. Que era de um jornal de esquerda, dizendo... E pegou essa notícia do encontro dos dois, essa fala do Bolsonaro, pra dizer que a Michele... Michele, que Bolsonaro impede Michele de concorrer ao cargo em 2026. Impede, machista. Entendeu? Os caras pegaram a história e viraram. E falaram machista. Exatamente. Já meteram logo no machista na testa dele. Mas vamos dar uma olhada no vídeo, nesses pontos importantes que ele fala, eu vou achar o título, exatamente o título dessa matéria. Pode ir concluir. Qual que é o minuto aqui? É, pode... Até onde você achar necessário. Pode rodar o vídeo? São três minutinhos, mas ele fala coisas relevantes aí. Vale a pena a gente ouvir. Aqui, ó. Uma filha de 12, e eu conheci a minha mulher falando o ano passado na Convenção. Eu não sabia que ela tinha aquela capacidade. Eu acho que quem porventura a ouviu, realmente ela fala muito bem. Ela foi fantástica. Me ajudou na campanha, bastante. Tem essa veia política. Lançaram a candidata para presidente, ficou revoltada porque lançou a candidata e começou a apanhada. Aí a mulher para tudo quanto é, o que aconteceu, não aconteceu, etc. Fuxico, etc. Foi revoltada. Não é candidata para o executivo. E quando eu falo para ela, porque eu sou um dia mais velho do que ela. Eu sou do 21 de março, ela é do 22 de março. O ano não importa, né? Ela pode realmente aí disputar o cargo letivo, assim como tinha uma mulher em Brasília, que era deputada, estava com 40 e poucos por cento para o Senado. Daí a Damais resolveu vir cadastrar o Senado também. Pensava que devem ser a Damais daqui, né? Sim, lógico. A Damais deu pra entrar. A minha esposa ajudou na campanha. A outra olhou para mim assim, mas... Ah, mas o quê? Eu não vou contar a minha esposa, tá maluca, por quê? E a minha esposa falou, ah, tem dia que eu tiro mais foto, eu não quero dar mais. Olha, eu não tenho uma denúncia sequer de corrupção. Zero. O processo vai ser julgado no TSE pela reunião que eu fiz com embaixadores no ano passado. Esse foi o crime que eu cometi, você vê que a política externa é privativa minha e do respectivo lá, embaixador nosso, né? Mas, infelizmente, vem aqui alguns casos no Brasil, alguns casos, você precisa ter culpa para ser condenado. Então, existe a possibilidade de degemiridade, sim. A questão de prisão, se for uma arbitrariedade. Atos antidemocráticos, não participei de quebra-quebra, é, respeitei o pessoal na frente dos quartéis ali, porque eles, é, era o direito deles se manifestar publicamente. Lamentavelmente aconteceu o 8 de janeiro, aqui foi o meia dúzia de janeiro. E, todas as informações que nós temos, com vício, inclusive, tem o pessoal de dentro, esperando o pessoal chegar, com tudo quebrado já. No dia seguinte, quase duas mil pessoas presas, é, acusado de terrorismo. Terrorista que não foi encontrar com nenhum deles, um canivé sequer. Golpistas que não tinham articulado com tropa, né, não tinham comandantes. E, o objetivo, eu não entendo isso tudo, é tentar sepultar a direita que mal nasceu no Brasil. É a intenção política, né. E a possível inteligibilidade, é como... Mas qual o problema desse infeliz que estava filmando, hein? É o Jamal? Você mandou o Jamal lá filmar? Olha! Cansa o braço dele, ele... Sobra para um partido político, você sabe qual que é. É... O comando do país. E não tem liderança nação no Brasil, não tem. Mas, é verdade, se tivesse, se tivesse falha, por favor. É verdade isso daí. Não tem mesmo. E aí, Alessandro, e aí? E aí, que eu não acredito em ele ser preso em porra nenhuma. Eu acredito que os caras possam cortar a... Elegibilidade. Ele disse que possivelmente volta, até colocaram uma data aqui, se eu não me engano, 29 de março. Isso mais, que vai dar uma... Sete dias antes, você vai ver como é que está o clima aqui no Brasil. Então, vamos colocar o título, para ser bem clickbait, Bolsonaro vai voltar dia 29 de março. Aí vale até para o cara que está ouvindo o ano que vem. Sabe o que eu queria... O que me pegou nesse vídeo foi o seguinte. Eu não sei se o Bolsonaro está cobrando esses rolês. Se eu fosse ele, eu cobraria. Porque ali, na cara dura, estava rolando o quê? Estava rolando uma espécie de entrevista, ou de bate-papo, onde tinha uma galera em volta assistindo ele, certo? Uhum. O Bolsonaro saiu dia 31 de dezembro, certo? Sim. Do dia 1º para frente, ele não era mais presidente, certo? Uhum. Suponhamos que Bolsonaro está cobrando cada rolê desse que ele está indo, certo? O Bolsonaro tem mais provas de... Se alguém falar assim, ô Bolsonaro, é aquela grana que você tem ali? Ele fala, não, aquela grana foi porque eu fui no jantar, assim, tal e tal e tal. Está aqui. Se ele estiver cobrando, estou falando. O Bolsonaro, em três meses, em dois meses e meio, nós estamos em dia 15 de março, o Bolsonaro tem mais provas em dois meses e meio do que um outro presidente aí com as suas palestras. Até hoje eu não vi um vídeo dessas palestras, mas que nego jura que tinha palestra. Nego jura que o dinheiro vinha das palestras. E o Bolsonaro, que só tem dois meses e meio de saído, está ligado? Se ele está cobrando, eu acho que ele deveria cobrar. Eu falo, cara, é um ex-presidente, irmão, vai ter público. Está ligado? Se a Dilma fizer palestra, vai ter público. Imagina o Bolsonaro. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens. Esse que é o canal que vai te ensinar não só como você faz para reciclar o lixo da sua casa, da sua empresa, mas também como você faz para vender, ou se você quiser montar um ferro velho, como você faz para comprar. Olha só quantos vídeos tem falando sobre esse assunto. Tem vídeo aqui de reciclar. Tudo que você pode imaginar aí, mas dá uma chegadinha nesse último vídeo aqui. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante para que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.